E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit e Bordados. E nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso treinamento em P-Design 10. E nesse treinamento vamos falar um pouco sobre formas, como se cria as formas dentro do P-Design. Lembrando que existem várias maneiras de criar as formas, existem vários tipos de formas nesse menu que a gente vai acessar daqui a pouco. E cada forma, vamos dizer assim, cada menuzinho das formas aqui a gente vai estudar de modo individual, tá joia? Vamos estudar por etapa. Então vamos lá nessa aula, vamos aprender aqui onde a gente acessamos o nosso menu formas. O menu formas se encontra aqui no menu início e na ferramenta formas. Aliás, não é menu formas, são ferramentas formas. Quando eu clico sobre a ferramenta forma, aparece aqui quatro tipos de ferramentas para se criar formas. O retângulo, o círculo e o arco, tá ok? Perfuração manual e as formas, aliás, e o contorno. Então temos aqui quatro tipos de formas, de maneiras diferentes de ser criadas essas formas. Então vamos começar aqui pelas formas comuns, que são as formas onde tem o desenho de estrela, triângulo, coração, os naipe de espada aqui no caso, tal joia, uma lua, folha, etc. Então vamos criar aqui uma forma simples dentro do P-Design 10. Para você criar uma forma simples, você seleciona a forma que você vai utilizar aqui. Vamos escolher o coração aqui. Então quando eu clico no coração, escolhi a forma coração, note que o cursor no mouse aparece um desenho de um coração. Então é só eu clicar e arrastar e ir criando a forma que eu escolhi. Feito isso aí, eu posso soltar o botão do mouse e automaticamente é criado os pontos, né? Dentro do nosso, e cria também o menu formas e o ponto utilizado aí do nosso design. No caso, o ponto corrido aqui é um, aliás, o ponto de contorno é um zigue-zague e o ponto de região é o ponto de preenchimento. Então, jóia, feito isso aí, tudo bem. Mas vamos apagar aqui, vou clicar em Delete. Vamos novamente clicar no menu forma. Vamos clicar novamente no coração. Se você clicar de maneira diretamente, igual estamos fazendo aqui, clicando e arrastando, pode ser que a nossa figura distorce um pouco, tá, jóia? Note no tracejado do nosso desenho, ele distorcendo um pouco. Então, pode ser que acaba ficando, dependendo da maneira que você for criar, e você pode causar distorção na sua forma, na hora de você criar essa forma. Para você criar uma forma perfeita, onde todas as proporções dos lados serão corrigidas automaticamente, deixa eu clicar aqui, vou clicar em Delete, vou em Formas novamente, vou aqui em Coração. Então, para você criar a forma perfeita, mantenha a tecla Shift do teclado do mouse aí, do seu mouse aí apertado, e clique e arraste para criar a forma perfeita. Vamos lá, cliquei agora na tecla Shift, vou clicar e arrastar. Note que ela não distorce a imagem, se eu tanto aumentar ou diminuir, tá, jóia? Ela vai criar a nossa imagem, aliás, a nossa forma, na proporção para não haver distorção. Fica no coração perfeito. Feito isso aí, eu posso soltar o botão do mouse e o Shift. Temos o nosso coração aqui na proporção perfeita. Tudo isso aí também pode ser feito, né, essa técnica, e pode ser feito com as outras formas aqui. Vamos utilizar aqui, no caso aqui, vamos pegar aqui, essa, esse naipe aqui. Então, vou criar primeiramente sem apertar o Shift. Note que eu posso haver distorção. É... No tracejado, você pode notar que a nossa forma é distorcida, porque não estamos utilizando o Shift, tá, jóia? E se eu apertar a tecla Shift, note que eu vou deixar um pouco distorcido, vou apertar a tecla Shift agora. Note que a forma se tornou na proporção correta para não haver distorção, tá, jóia? Soltei o botão do mouse e crio a nossa forma. Espero que esse vídeo simples tenha ajudado no conceito de criação de formas simples dentro do Pdesign 10. E até o próximo treinamento. E até o próximo treinamento.